E aí pessoal tranquilo, sei que vocês gostam de acompanhar o Brás aqui, então eu vou conversando com vocês um pouquinho Eu vou chegar até o fornecedor ali durante o dia, também tem gente, olha só Isso aqui é a Rodrigues dos Santos, vou mostrar o movimento Esse aqui ó, o pessoal depois da madrugada encerra aqui, desmonta as bancas E as pessoas vão muitas vezes para os shoppings e galerias que tem aqui Eu tô indo agora para a rua Tires, eu vou mostrar para vocês ali Vou seguindo aqui, vou virar nessa rua aqui, que é a rua Vitoru Eu tô mostrando, vai ter bastante barulho, bastante som Muita gente circulando e as lojas tocando música, então eu vou virar aqui Aqui atrás do Valtia, que não tá vindo há um certo tempo, mas eu vou mostrar aí uma novidade para vocês Que antes aqui tinha um espaço aqui, um espaço tranquilinho aqui E ali o quiosque do MEC, aqui na entrada do estacionamento do Valtia E aí eles colocaram aqui algumas lojas, parece uns containers aqui, estão vendo? Então agora essa novidade já abre de madrugada, são vários containers aqui que ficam aqui E aqui é a rua Vitoru, ali já é o Valtier, vão andando comigo Eu vou até aquela esquina ali, vamos ali Tem aquela esquina ali, tem alguns amigos ali E vou mostrar alguns deles para vocês Aqui é a lateral do Valtier Dia bonito hoje em São Paulo, na semana anterior teve muita chuva E aí o pessoal fala para mim, Fernando, mas o movimento tá meio fraco no Brás Mas olha a quantidade de carreto que você vê A quantidade de carreto saindo e passando para entregar Muita excursão tá vindo para o Brás Até com pouco passageiro Mas para levar mais encomenda Porque é a nova realidade, né gente? Depois da pandemia, quem não estiver vendendo online está fora do mercado Então é bom você estudar um pouquinho sobre esse assunto Caso você já não esteja fazendo isso Como é trabalhar com as redes sociais, a venda online para a sua loja A entrega, porque aquela velha história da loja Que fica aberta, a porta tá aberta, esperando o cliente chegar Quem tá pensando nisso ainda, é bom repensar Porque hoje você tem que ir atrás do cliente nas redes sociais Tem que buscar o cliente e tem que entregar o cliente Aqui ó, o pessoal não deixou montar aqui hoje Olha aqui como é que tá, o pessoal não deixou montar Isso acontece muitas vezes, eles liberam Eles deixam aqui limpo um trecho da rua Mas normalmente aqui fica o pessoal com algumas coisinhas montadas Aqui ó, ali tem ó, o pessoal colocou ali E aqui também eles colocam Mas vamos seguindo, eu vou ali Procurar aqui uma banca de t-shirt, vem comigo Aqui por exemplo, tem a frente, gente ó E tá o nosso amigo, o que eu tô falando aqui, olha só A filinha aqui pra comprar, olha só Já gravei aqui outros dias, esse sol tá atrapalhando um pouquinho hoje Mas se der aquela esfriadinha, pode vir pra cá na E-Frentas Vou deixar o contatinho, gente, na descrição Esse que tá no sol aqui, eu vou mostrar 30, 35, muito bom hein Aqui tem de 29 também aqui Eu vou seguindo mais hein, vou seguindo mais Eu vou andar um pouquinho agora Até o Shopping Carindec ali na frente Aqui é a entrada do Valtier Premium E a gente vai seguindo Ali, que é o Valtier Popular, tem as bancas, gente As bancas são bem famosas Muita gente passa por aqui pelas bancas Porque tem muitos produtos com a qualidade superior Uma confecção de melhor qualidade Então, muita gente gosta de circular por ali Quem vende esse produto, quem vende modinha Já vem muitas vezes na madrugada mesmo Ou procura nesse horário as galerias Agora são 9 horas em ponto Aí é o quiosque do MEC aqui também O próximo local que eu vou mostrar é o New Bancas Que é um prédio cinza E ali é o Calendé Vou andando pra mostrar pra vocês Esse horário, galera, tem que andar na calçada Porque na rua tem o movimento dos carros Agora tá tranquilinho, eu vou vir pela rua Ó, esse prédio cinza aqui é o New Bancas É o outro que se você não vem faz tempo em São Paulo Ele mudou de cor, hein Ele era amarelo, gente, ela é amarela Aí eu vou seguindo, ó Ali são algumas das bancas do Valtier Popular Vamos dar uma olhadinha ali? Vamos dar uma olhadinha ali, então Mostrar o que que tem, né O que que é tendência, né Porque muitas vezes, ó Vou mostrar um pouquinho Esse aqui é o portão 16 Mostrando pra quem vem pra São Paulo Aqui já tem alguma coisa de inverno Meia estação Aqui é o portão 17 Eu tô mostrando aqui Portão 17 Vou entrar ali Tem mais uma meia estação ali também, ó Aqui também Tô mostrando aqui Corino sempre Tá bem, tá bem Sabe, vou circulando mais que eu vou ali Até a esquina do Carindê Olha isso aqui, ó Andando um pouquinho mais Vou tentar chegar até a porta Olha quanta gente aqui dentro Olha só Olha esses corredores aqui Gente circulando Vou chegar lá, hein Calma que eu não vou nem parar o vídeo Vou chegar direto lá Vou tentar passar Olha essas saias Muita gente me pediu essas saias aqui Tá bem bacana, hein Essas saias aqui Olá, bom dia Bom dia Deixa eu pegar um cartãozinho da senhora Porque as pessoas me pedem essa saia Verônica, você tem um cartãozinho? Deixa eu pegar aqui Ó, vou pegar o cartãozinho dessa Porque outro dia me pediram nos comentários Aí essa saia Aí essa saia tá quanto, hein? Essa daqui? É 70 Qualquer saia é 70 Qualquer 70 No corino Ou então esse aqui é um tecido Ela é... Esse aqui esgotou, tá? Esse aqui eu só tenho uma GG Ah Essa é GG Tem tamanhos, então Tem MG e GG MG e GG E essa mais curta aqui tá quanto? Uma Essa aqui é uma bermuda? É uma bermuda Quanto? É esse modelo Ah, esse modelo Essa aí tá quanto? 60 reais 60 Então só pra confirmar Essa aqui é 70, você falou? Isso 70 Essa é 70 Essa aqui, ó Ela tem um bolsinho ali É bem bacana, hein, gente Muito obrigado, viu? Já deixei o contatinho Obrigado, tá aí Só parei ali porque Muita gente me pedia aquilo ali, né? Mas Mas Aqui, ó Cheguei aqui agora Nessa esquina aqui Aqui estamos na esquina da Tears Com Alexandrino Ali o Nilbancas Ali o Porto E o Calindé Vou seguindo então pra cá Pra mostrar um pouquinho Do lado de cá pra vocês, hein? Que vende de tudo De comida, de tudo Hoje tá mais sossegadinho aqui Porque tá ali O Rapa tá ali Mas normalmente Tem mais gente aqui Nessa rua aqui Onde a gente tá Daqui a pouquinho O Rapa vai embora, hein? Daí tá aqui Tranquilo, gente? Bom, eu espero que você tenha gostado De andar um pouquinho pelo braço Pra você conferir Como é que estão as ruas As novidades Obrigado por ter que Ficou até agora no vídeo Um grande abraço Obrigado pela curtida Compartilha com aquela amiga aí Até a próxima Tchau